A CIDADE NO BRASIL Isso aqui é um navio de leprosos. Tá vendo? Todo capitão tem sua tripulação. Terra à vista! Foi mal! Alguns de vocês são feios pra chuchu e outros são fracos e medrosos para serem piratas. E ainda tem um que é peixe. Eu só coloquei um chapéu nele. As tem a bandeira! Pode ser pro senhor. Ou a sinistrinha. A super sinistra. Esses marujos vão tremer de medo. Temos problemas com piratas, majestade. Eu odeio piratas! A gente ri da cara do perigo. Eu não gosto muito de perigo, não. Um pirata de verdade! Tá na cara. Podemos chegar lá? Podemos, mas infelizmente tem um monstro no caminho. Eu acho que colocam isso nos mapas só pra enfeitar. Não me diga! Viu? Eu disse que tinha! Piratas pirados! Ah! Eu sou o capitão pirata e eu... Navio fantasma! Bebe no cinema, mas também em 3D.